No vídeo de hoje a gente vai fazer um desenho completo apenas com materiais que se levam para a escola. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e eu separei vários materiais aqui que eu fui encontrando pelo meu quarto de coisas que a gente leva para a escola, para fazer as atividades, os trabalhos, enfim. E vamos tentar fazer um desenho completo usando apenas eles. E eu separei aqui seis materiais diferentes. Vamos começar pelos lápis de cor. Nós temos os lápis de cor da Multicolor, que eu já testei aqui com vocês. Depois eu vou mostrar mais um detalhe, só para vocês terem noção do que vai ser o vídeo de hoje. Então nós temos essa caixa aqui com 12 cores da Multicolor. Temos esses lápis de cor aqui, que eles são da Faber e eles são daqueles com a ponta. Deixa eu ver se eu consigo pegar um para mostrar aqui, ó. Tá vendo que a ponta dele tem várias cores diferentes ali? Então é esses lápis que tem o grafite manchadinho, assim, de várias cores. Vamos ver como é que vai ser. Temos esses aqui da Crayola, que esses aqui são muito antigos. Aqueles twistables, que daí você gira aqui embaixo e ele cresce o grafite, tá vendo? Que eu confesso que esses aqui mesmo são de quando eu era criança. Nessa mesma pegada, a gente tem esses giz de cera da Stadler, que também é de girar e ele vai saindo. E aí de canetinha, a gente tem essas aqui bicolor da Faber-Castell, que são 12 canetas mais 24 cores. Que essas aqui também são mais recentes, eu comprei há pouco tempo, já fiz teste aqui com vocês. E temos essas aqui, que são canetas ponta de pincel da Tris, que são muito boas. Eu gosto bastante delas, então vai ser legal pra gente colocar um desenho de hoje, que também tem 12 cores. Mas antes de eu começar, a gente se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Deixe seu like, que é de graça e ajuda muito a levar o canal pra cada vez mais pessoas. Então vamos no detalhe pra vocês verem. Temos o lápis de cor da Multicolor, como eu falei. Esses aqui, pelo que vocês me falaram quando eu postei o vídeo do teste, é que ele é meio que uma outra linha da Faber, né? Ele é um lápis bem simples, assim, sextavado, que nem o Ecolápis da Faber-Castell. E aqui vem só escrito Eco Multicolor. E aí são as 12 cores, é um lápis de cor bem básico, assim, sabe? Eu lembro que na época eu gostei dele, eu achei eles bem bons pelo preço, né? Eu não lembro quanto eu paguei, não tem mais aqui a etiquetinha. Mas enfim, vocês podem ver o teste lá, que tá tudo bem certinho. E aqui tá escrito, né, ponta resistente, fácil de apontar e cores fortes. Eu ainda nem sei o que eu vou fazer com esses materiais aqui, né? O que eu vou desenhar, enfim, como é que vai ficar. Esses aqui da Faber, eu lembro que quando eu comprei, eu achei que ia ser o máximo, assim. Mas aí eu comecei a fazer a pintura e eu não entendi muito direito qual que era a ideia deles, porque não ficava muito bom. E aí aqui, vocês podem ver a ponta, ó. Ela é toda manchadinha de rosa, tem um pouco de roxo, uns tons mais escuros. Tem até aqui um bem grandão, que é da Tris. Ó, que ele também tem uma ponta bem colorida desse. São várias cores. E esses aqui da Faber, deixa eu até ver quantos são. São 12 cores também. Tudo nessa pegada da ponta manchadinha com várias cores. Aí, que nem eu mostrei, esses da Crayola. Que esses aqui são bem antigos. E eu lembro que a pigmentação dele não é muito boa. Então, não sei se eu vou usar ele muito. A gente vai testar um pouquinho no papel pra ver como é que vai ficar, né? Mas, só pra gente relembrar aqui, ó. E você vai girando aqui embaixo e a cor vai saindo. Ele é bem fininho, né? Mas eu acho que é resistente. É só não botar muito da cera pra fora do lápis, que daí ele se garante melhor, né? E nessa mesma pegada, a gente tem esses aqui, que são da Staedtler. Que daí é mais giz de cera. Ele tem a ponta mais grossa. Deixa eu pegar um aqui, que tá melhor. Vamos ver esse azul. Ó, tá vendo? Ele tem uma ponta bem mais grossa do que o lápis. E esses aqui também temos algumas cores. Essas canetinhas da Faber-Castell, vocês já conhecem, né? Eu já testei aqui no canal. É aquela de duas pontas. Aí, aqui desse lado, ela tem essa ponta aqui, que é a mesma do outro lado. Que dá pra variar bastante o traço e tal, ó. E elas são bem boas. São a base de água, então acaba ficando um pouquinho mais marcado. Mas, tudo bem. E aí, essas canetas aqui da Tris. Deixa eu botar as coisas mais pro lado. Essas canetas aqui da Tris, eu também já tenho há um tempo. Eu gosto bastante delas. Elas têm duas pontas. Uma, que é uma canetinha... Uma ponta mais fina, tipo uma fine liner, alguma coisa assim. Que também vai ser bom pra gente fazer o contorno. E do outro lado, uma ponta brush, que a gente já conhece. E elas também são a base de água. É, eu falo que são a base de água, porque, assim... É muito difícil a gente levar pra escola um marcador à base de álcool, né? Tipo, copique, essas coisas assim. Eu acho que não é algo que se leva muito pra escola, né? E aí, pra fazer o desenho, eu vou usar esse caderno aqui, esse sketchbook, o Mix Media. Que eu acho que vai funcionar pra gente usar todos esses materiais diferentes, né? Bom, vou fazer o rascunho quieto, então, aqui. Ah, eu falei que a gente ia testar, né? Pera aí. Vamos só. Deixa eu... Eu vou pegar uma folha. Vocês me desculpem, mas eu vou pegar uma folha que já tá mais manchada. Aqui, desse sketchbook. Aqui, ó. E vamos só... Eu não vou testar todas as cores, mas vamos ver como é que vai ficar. Primeiro, alguns materiais que a gente não testou ainda. Então, esse lápis aqui da Crayola. Ó, ele é bem firme, assim. O tamanho dele também é bem bom. E pinta que nem um lápis de cor, né? Ele também parece um pouco um giz de cera, essa textura no papel. Mas ele tem uma pegada, uma sensação mais de lápis de cor mesmo. E as cores são bem vibrantes, assim, né? Esse aqui é um vermelho bem escuro. Olha, já um vermelho meio rosado. Vamos pegar uma cor mais clara pra ver como é que ele fica. Ó, esse aqui, ó. Que é um salmãozinho, assim. Vamos ver. E esses são lápis bem antigos, tá? Então, pra pigmentação deles tá assim até agora. Tipo assim, é coisa de mais de 10 anos, tá? Tá guardado ali e eu não usei mais. Então, eu acho que conservou super bem. Agora, vamos ver esses giz aqui, que também são de girar. Então, até que eu aponto meio zoada, assim. Ah, daí, ó. Tá vendo a diferença da textura de um pro outro? O giz, ele parece que não entra tanto na textura do papel. Tá vendo como ele fica mais manchadinho com o branco ali, com vários pontinhos? Ó, eu apontava também algumas pontas, ó. Pra ficar mais fácil de usar. Mas ele tem uma pigmentação bem legal e desliza na folha. Ele não é aquele giz de cera escolar super seco, assim, sabe? Gostei. Vamos ver o que eu vou fazer com isso, né? Ainda nem sei. Agora, aqueles lápis que tem a ponta toda manchada. Eu não sei qual que é a ideia deles com isso. Porque, assim, parece que o desenho tá mal acabado, sabe? Ó, parece que alguém riscou por cima. Enfim, vamos ver aqui alguma outra cor. Vamos pegar esse rosa aqui que a gente tinha visto antes. Olha só. Não sei muito qual que é a ideia disso. Talvez pro fundo, alguma coisa assim do desenho. Talvez fique legal. Tem aquele bem grandão da atriz. Ó, que são todas as cores. Sabe? Não dá muito pra pintar o desenho com isso. Parece confete, sabe? De bolo. Vamos ver se eu escrever. Enfim, sai todas as cores, né? As canetinhas e tudo mais eu não vou testar porque a gente já conhece, né? Nem o lápis de corda multicolor. Eram mais esses que eu queria ver se tava funcionando ainda. Agora sim, vamos começar o rascunho. Fazer o nosso desenho pra começar a pintura. Ó, gente, o desenho ficou assim. Eu quis fazer tipo uma menininha que estuda sobre o universo, os planetas. Porque esse lápis de cor, que tem várias cores aqui, me lembrou isso. Enfim, veio daí a inspiração do desenho de hoje. Aí pro contorno, eu vou usar uma caneta preta. Que vai ser daquela da atriz, que é essa daqui. Eu acho que eu vou usar a ponta fina. Aqui não diz qual é, os quantos milímetros que é a ponta, né? Mas enfim, eu acho que vai funcionar. Vamos ver. E aí, se não der, qualquer coisa eu uso a ponta de pincel mesmo. Gente, é bem boa essa caneta, tá? Ela é bem firme, assim, na hora de fazer o traço. Eu só acho que ela tá sendo tipo um pouco fininha demais. Mas isso é mais de gosto, assim, né? Mas ela tá funcionando super bem. Eu até achei, porque eu já usava essas canetas em alguns desenhos. Aí eu tava... Na minha cabeça, elas já tinham acabada. A preta, pelo menos, já tava sem tinta. Mas não, tá funcionando super bem. E aí, em alguns pontos, depois que eu terminar de contornar tudo, eu vou apagar o desenho e tal. E aí, eu vou só reforçar algumas partes pra deixar um traço um pouquinho mais grosso. Que eu gosto também, porque o contorno, ele também destaca bastante o desenho. Onde você deixa um traço mais grosso, dá tanto pra você simular um sombreado, assim, já reforçar, né? Um sombreado só pelo contorno. E também já dá mais destaque pro elemento que você contornou mais grosso, né? Então isso também já ajuda a chamar atenção pra certas coisas no desenho. Bom, gente, o desenho ficou assim. Aí, eu escolhi os lápis de cor da Multicolor pra pintar, pelo menos, a pele. Porque é o material mais que eu acho que caberia pra fazer isso. E aí, depois, pro cabelo, pras outras partes, a gente pode dar uma brincada mais com os materiais. E também por isso que eu escolhi essa folha, né? Porque ela tem uma textura que eu acho que vai funcionar muito bem com o lápis de cor. Esse é um lápis de cor, esse ele é mais apagadinho, digamos assim. Ele é bem mais clarinho. Algumas cores. Eu lembro que quando eu fiz o teste, eu gostei. Mas, vamos ver como é que ele vai sair hoje em contraste com os outros materiais. Esses são materiais que eu acho que são, não esses lápis de cor aqui, né? Mas aqueles twistables ali de girar. Eles são mais pela diversão, assim, por ser diferente. Porque praticidade, assim, não é muito, né? E também acredito que eles não façam a pintura tão incrível, assim, como um lápis de cor profissional, né? Tudo bem, comparei demais agora. Mas eu acho que eles não têm também... Como é que eu posso dizer assim? É mais difícil de apontar. Tem toda essa questão. E também alguns deles, eles já perderam aquela... Esse mecanismo, essa engenhosidade de você rodar e a ponta sair. Alguns foram perdendo isso. E aí eles não encaixam... Sei lá se desencaixou, o que aconteceu. Quando gira, ele não traz a ponta do lápis, sabe? Eu acho que ele deve ter desengatado alguma coisa e tal. Que bugou ali e não rola mais de usar desse jeito. Essa personagem ficou bem temática, assim, de universo, galáxia e tudo mais, né? Gostei do resultado. Ela ficou bem com uma cara infantil, assim, de uma criança. Que foi o que fazer também, porque... Como são materiais escolares, acho que ia funcionar muito bem pro teste de hoje. Nossa, e eu lembro, assim, da época da escola, né? Porque já faz algum tempo que eu sei da escola. Ah, eu gostava. Assim, é que é engraçado. Quando você tá na escola, você não vê a hora de ir embora. E aí, quando você sai, você percebe que era muito legal. Porque, imagina, você via todos os seus amigos todos os dias, sabe? Sem precisar marcar nada. Porque não é aniversário, não é nada. É escola. Então, você tá lá com seus amigos, aproveitando a manhã inteira. Claro que tem que estudar e tal, né? Mas eu digo que, pô, você tá lá com seus amigos, tem hora de recreio, dá pra jogar bola. Enfim, fazer um monte de coisa, brincar. É muito legal. E depois que a gente sai da escola, é que a gente começa a perceber essas coisas. Porque daí vai cada um pra um lado, cada um vai fazer, né? Sei lá, você vai pra faculdade. Ou, às vezes, vai até fazer faculdade em outra cidade, em outro país, sei lá. Então, essas coisas vão acontecendo. E depois que acaba, é que a gente para pra pensar nisso. É que a gente começa a perceber. Porque você vai pra escola e meio que aquilo já é parte de você, assim. Porque você vai todo dia. Então, já virou rotina. Já virou algo que tá dentro da intrínseco. E aí, quando isso acaba, que você percebe que, ok, existe uma outra rotina, além de ir para a escola todo dia. Isso meio que dá uma bagunçada na cabeça. E você fica meio perdido, assim. Porque tem gente que vai acabar a escola e, sei lá, vai direto pra faculdade. Tem gente que vai acabar a escola e vai, sei lá, começa a trabalhar com alguma outra coisa. E não vai fazer faculdade já de cara. Vai esperar um tempo. Então, são várias situações que você começa a perceber que, antes, não fazia parte do que você imaginava, do que você vivia, sabe? E essa mudança, ela é bem... Como é que eu posso dizer? É estranha, assim, porque ninguém que tá na escola para pra pensar de como é que vai ser. Você para pra pensar que, ah, tá, tudo bem, sei lá. Ano que vem vou precisar vestibular, vou, sei lá, fazer o Enem, vou entrar na faculdade. Enfim, você faz planos. Mas ninguém tá preparado pra realidade, entendeu? De como é que vai ser. Não porque é ruim, mas porque é muito diferente. E, até então, você não conhecia a outra rotina. Sabe? Eu não sei se estou conseguindo me fazer entender. Mas é bem doido, assim. É legal e é desafiador. Porque você vai conhecer uma galera nova, sabe? Vai conhecer um outro ritmo de estudo. Às vezes, até você vai fazer faculdade à noite, que é o meu caso. Então, é bem diferente, porque eu ia pra escola de manhã e tinha tarde e à noite mais livre. E aí, agora é ao contrário. Então, você vai aprendendo a lidar com essas coisas, assim, a mudar os horários. Mas é bem... É legal, é legal. Se você tá passando por essa situação, eu sei que é meio... Dá um medinho, assim, sabe? Você fica meio ansioso de como é que vai ser, do que vai ser. Mas, olha. É super tranquilo. É só as primeiras vezes, assim. Os primeiros dias. Depois, você já vai pegando o jeito. Já vai entendendo melhor. E, também, eu acho que, assim... Se eu estivesse saindo do terceirão agora, sabe? Estaria no ensino médio, pensando o que ia ser da minha vida e tal. E eu tivesse com a situação de... Meu, eu posso esperar pra entrar na faculdade. Eu não... Sabe? Meus pais, sei lá. Eu posso esperar pra entrar na faculdade. Ou, tipo, eu não preciso já sair trabalhando agora, já de cara. Alguma coisa assim. Eu sei que existem várias situações, mas... Mas vamos colocar a situação de que, tipo assim... Você pode esperar pra entrar na faculdade, não precisa trabalhar agora, não precisa fazer nada. Vocês não têm obrigação com nada. Eu acho que seria interessante... Claro, tem pessoas que já são muito mais decididas e que já sabem o que querem. Mas, eu acho que eu esperaria um pouquinho, sabe? Uns seis meses ou um ano, um semestre, no caso, né? Porque não dá pra entrar a qualquer momento na faculdade. Mas, eu acho que eu esperaria um pouco pra entrar na faculdade. De, tipo assim... Por experiência própria. Porque eu entrei com a cabeça de que era mais uma parte de estudar. Tipo, era uma escola 2.0. E não é muito bem por esse lado, né? Porque existe também que aquilo que você escolheu possivelmente vai se tornar a sua profissão. Você escolheu algo que você tem um... Sei lá, uma intimidade. Alguma coisa que você vê que talvez possa se tornar o seu trabalho. Você tá descobrindo aquilo. Eu acho que seria legal um tempo pra você se entender e entender o que você gosta de fazer. Porque até então, na escola, você não testou todas as possibilidades do que você gostava. E eu acho que até nem muito. Porque não existe muito espaço também pra tudo, né? Dentro da escola. Eu acho que seria legal, sabe? Tirar... Se você puder tirar um ano, ou seis meses, enfim, um tempo, pra entender o que é a faculdade. Por que que você tá escolhendo aquele curso. E por que que... Sabe, você tá tomando essas decisões. Porque eu entrei com essa cabeça de que, tipo... Ah, é uma escola 2.0. Eu vou estudar. Vai dar tudo certo. Mas é assim e não é assim. Porque depois de um tempo, quando você vai chegando mais pro final, aquilo vai se tornar a sua profissão. Então você tem que ter um pouco dessa mentalidade, sabe? Tipo, tá, isso aqui vai ser meu trabalho. O que que eu vou me dedicar? Onde é que eu vou me dedicar? Sabe? É um pensamento um pouco mais diferente do que é a escola. Não sei se eu consegui me fazer entender completamente. Enfim. Porque eu troquei de curso. Agora eu faço zene gráfico. Mas eu entrei agora... Quando é que foi? Acho que foi no segundo semestre de 2022. Então tudo bem trocar também. Não vai acontecer nada na sua vida, sabe? Pode trocar. Pode mudar de ideia. Mas o que eu quero dizer é que é uma decisão. E que é um outro ritmo. Sabe? Não sei nem por que que eu entrei. Ah, tá. Porque eu tava falando de escola, né? A gente começa nos papos aqui. Depois eu nem lembro mais o que que tá acontecendo. Enfim. Vamos falar dos materiais. Esse lápis de cor aqui da Multicolor. A pele não gostei muito. Achei que ele ficou bem marcado. Ele é um lápis de cor relativamente seco. Ele não é tão seco. Mas ele é mais pra um lápis de cor seco. Ele não faz um blend de cores muito legal. Até tentei adicionar um pouco do rosa por cima. E ele ficou um pouco marcado. Até nem sei como é que eu posso melhorar isso. Porque mesmo passando outras camadas por cima. Ele não deixa tão mais homogêneo assim. Enfim. Espero que quando eu compor com as outras coisas vai melhorar. Aí eu fiz a boca dela com o vermelho. Na esperança de conseguir sombrear um pouco mais com o marrom. Mas acho que ficou legal. O cabelo dela eu quero pintar com aquela caneta da Tris. Que eu usei no começo. Então não vou usar ela agora. E aí eu pensei em algo para os olhos. Que eu não sei também o que eu vou fazer. Talvez eu possa usar essas aqui da Faber. Porque daí... Eu acho que eu vou usar as da Faber. É, eu acho que eu vou fazer isso. Eu também tava pensando que agora é um papo bem aleatório. Eu acho que eu vou pintar os olhos de verde. Eu queria aqui para o canal, tipo, dar uma investida, entendeu? Só que hoje em dia o canal não me faz, não me traz uma fonte de renda muito alta. Porque os vídeos aqui não tem tantas visualizações a ponto de converter a monetização em um valor muito alto. Então eu não estou podendo ter esse dinheiro para investir, entendeu? Mas eu queria muito que o canal crescesse e tivesse várias visualizações e milhares e milhares de visualizações. Porque eu acho, assim, vocês vão dizer isso melhor do que eu. Mas eu tento fazer um conteúdo que agregue de alguma forma, sabe? A gente tá aqui batendo um papo, mas é um papo que tem um pouco de fundamento, assim, sabe? Porque, querendo ou não, a gente passa situações diferentes, experiências diferentes e compartilhar isso ao longo do desenho. Que melhor vocês querem do que isso? É muito incrível. Eu gosto de acompanhar esses conteúdos. Eu acho que dá para tanto pegar algumas coisas em relação aos desenhos, né? Ao conteúdo, desenho, mas também essas conversas. Eu espero que, de alguma forma, possa trazer uma reflexão, enfim, algumas ideias novas, algo assim. Para também a gente compartilhar disso. E aí eu queria que o canal super decolasse, deslanchasse, assim, que várias pessoas viessem, tivessem milhares de visualizações. Porque eu queria, assim, eu queria muito fazer um setup aqui, tipo, com a câmera e tudo mais. Porque eu gravo com o meu celular. Então acaba que, às vezes, dependendo do vídeo, eu não consigo mostrar algo no celular ali que eu quero mostrar para vocês. Uma imagem, alguma coisa assim. Eu tenho que inserir ela no vídeo. Aí meio que perde a graça, assim, sabe? E aí eu queria mesmo ter a câmera e tal, com super boa a imagem. E um setup com tripé aqui para gravar. Porque é tudo meio enjambrado aqui, como eu faço. Nem sabia que eu estou falando disso. Mas tá. Eu queria muito ter uma câmera. Esse é o resumo de tudo para poder ter a qualidade da imagem. Eu não acho que a imagem seja ruim hoje. Mas eu queria que fosse melhor, entendeu? Ah, e outra coisa também que eu lembrei agora falando sobre isso. É que, por exemplo, o trabalho que eu tenho hoje aqui com o YouTube, com as redes sociais e tal. Não é algo que é ensinado. Tipo assim, não existe uma faculdade para você ser criador de conteúdos. Então, também é um caminho onde você descobre muita coisa sozinho. Você vai entendendo algumas coisas ao longo do caminho. E aí, ó, eu vou usar esse aqui da Crayola, o preto, para ver se eu consigo fazer um sombreadinho dentro dos olhos. Já que ele tem uma pigmentação um pouco mais fraquinha. E aí eu estava pensando assim, né? Porque não existe uma faculdade para o que eu faço. Muita coisa eu fui aprendendo sozinho. Tipo, pesquisando no YouTube, com a galera que ensina por aqui, né? E até na faculdade eu estou tendo agora marketing digital. Só que ele é mais voltado para buscas. Tem um pouco de SEO, que é Search Engine Optimization. Que é otimização de busca, assim, né? Mas aí já é mais voltado para site. Nada voltado para YouTube, sabe? Então, muita coisa eu fui aprendendo sozinho. E até isso, né? Os seus gostos, às vezes, não vão bater com os que são ensinados. Na faculdade ou, enfim, na escola. E eu acho que o que eu tiro para mim de estar na faculdade agora, tendo esses ensinamentos em relação a isso, é que o que eu penso, né? O que eu posso tirar do que está acontecendo aqui na aula e aplicar para os meus vídeos, para os meus conteúdos, que eu vou poder melhorar com isso. Então, por exemplo, aprendi sobre Photoshop, Illustrator. Isso eu uso para fazer a capa dos vídeos. Ah, essa coisa de marketing e tal. Ele passa algumas coisas que são legais, que daí, em vez de eu usar para um site, que seria durante a aula, né? Eu acabo trazendo aqui para o canal. Então, tipo, sei lá, o que eu quero fazer para melhorar as buscas dos vídeos? Ah, usar as palavras, tá? Como é que eu faço isso? Daí ele ensina para site e eu trago aqui para o YouTube. Vou usar essa caneta rosa, aqui que é bem rosa, para o cabelo. E eu até acho, eu lembro que eu usei bastante essa. Então, talvez, ela esteja acabando. Mas o que eu estava falando, né? Até algumas coisas do que ele passou em sala, sobre essas coisas de busca das palavras e tal, eu até já meio que sabia, porque eu já tinha pesquisado sobre isso, para ver se eu conseguia melhorar as entregas dos vídeos aqui dentro do YouTube. Então, isso eu meio que já estava meio manjando, assim, já sabia. Mas foi legal reforçar isso, né? Porque é super importante para você ser descoberto aqui, usar as palavras certas e tal. Enfim, o vídeo não é sobre isso, né? Mas é só para falar que, às vezes, vão ter situações dentro da escola, dentro da faculdade, que você não vai ter muito sentido em aprender aquilo, em estar vendo sobre aquilo. Mas eu acho que é nessa situação que a gente tem que usar do nosso lado, assim, de conseguir se adaptar àquilo. Então, se aquilo não faz sentido para o que você está vendo, tenta ver se aquilo faz sentido para algo que você faz na sua vida. Esse negócio para site não faz muito sentido na minha vida. Eu não tenho site, eu não vou trabalhar, não trabalho com isso. Mas eu trabalho com algo que usa dessa mesma ferramenta, desse mesmo método, para chegar nesse quase que mesmo resultado. Então, foi isso que eu pensei na hora da aula, entendeu? Acho que esse ficou melhor explicado, né? Mas, enfim, é só para dizer que, às vezes, as coisas podem ser que não fazem tanto sentido, mas você pode dar um outro sentido para aquilo. E aqui também, ó, como eu fiz o contorno com aquela caneta preta, que é da mesma, que é essa daqui, e elas são a base de água, elas estão dando uma borrada aqui onde elas se encontram. Isso é uma característica do marcador a base de água mesmo, né? Aí eu vou usar essa aqui, que é um pouquinho mais escura, para fazer o cabelo, dar umas sombreadinhas, assim, no cabelo, fazer uns fios. A blusa dela, eu estou usando esses twistables aqui da Crayola, o amarelo, que eu achei que ia combinar, porque, como eu fiz as estrelinhas ali na cara dela, de amarelo, eu achei que ia puxar, assim, ia ornar legal. Aí eu fiz de amarelo, para também a gente poder, tem dois tons de laranja, aqui dá para a gente, ó, tem esses dois tons, e aí dá para a gente ver se dá para sombrear um pouquinho. Estava ficando um desenho, eu estou sentindo que ele estava ficando meio apagadinho, assim, acho que por causa do rosto, que ficou com uma pigmentação mais clara. Ó, deu para sobrepor legal, é um blend até que, mais ou menos, assim, ele deu uma leve clareada, mas não fez uma passagem, assim, sabe? Bom, eu tinha pintado os olhos dela com a caneta da Faber, de... ela de duas pontas, aí eu vou tentar só passar um pouquinho do lápis preto em volta, para dar uma aprofundada. Porque como ela é a base de água, ela acaba soltando, esfarelando, assim, um pouco o papel, aí tem que ser um pouco mais delicado na hora de fazer a pintura com o lápis de cor. Para finalizar, falta só o fundo e tal, e eu vou dar uns toquezinhos, reforçando algumas coisas, porque o que está mais me incomodando é o rosto dela, que ele não está, assim, muito bem sombreado, assim, sabe? Eu não gostei de como ficou, mas parece que o lápis não está mais pegando direito por cima, chegou num ponto que as camadas meio que não aguentam mais uma camada de lápis de cor. Aí, para finalizar, eu vou usar esses dois aqui, esse aqui é meio amarelado, e o outro já é mais laranja, eu vou usar para pintar essas partes do fundo, que são aqueles que têm as pontas bem coloridas. Eles têm uma pigmentação legal, mas é pintura que fica meio estranha, né? Então, eu vou usar eles para pintar as luas e as estrelas aqui do fundo, e aí, a parte mesmo que não tem os detalhes, eu acho que eu vou pintar com aquele giz de cera, porque daí eu vou ter usado todos os materiais. Ó, gente, eu fui usar esse verde aqui para colocar um pouco para o fundo, e ele está com aquele problema de que, tipo, ele escorrega. Tem que apoiar e ir bem aos poucos. Bom, gente, eu não quero, assim, colocar muitas coisas, até porque talvez fique meio mal acabado, assim. Bom, eu estou só finalizando aqui, acho que o verde deu uma acendida aqui no fundo, né? Deixar só com o azul, acho que ia ficar meio estranho. Até vou tentar colocar um amarelo, vamos ver como é que vai ficar. Esse giz aqui, ele é bem confortável de usar. Eu gostei. Ele é bem levinho, assim, a pintura é super fácil de fazer, tem uma pigmentação legal. Então, eu gostei de adicionar ele aqui. Eu gostei também do resultado do planeta. Olha só como ele ficou com uma mistura de roxos, meio rosados, legais. A lua aqui também, que eu usei aqueles lápis que mudam de cor ali. E ficou legal. Eu gostei do resultado. Achei que ficou um desenho mais simples, assim. A pele foi o que eu não gostei, não achei que ficou bom. Lápis de cor, sei lá, hoje não era meu dia com ele. Mas aqui tá o resultado. Um desenho apenas com materiais escolares, né, que eu levava pra escola. Óbvio que não são esses que eu levava pra escola, né, afinal, eu já saí da escola há um tempo. Mas são materiais mais voltados pro público escolar, assim, né, não são materiais profissionais como normalmente eu uso aqui. Eu até tava pensando, talvez eu possa vir e tentar fazer um desenho só com materiais profissionais, enfim. Aí vocês me digam aí se vocês querem. Esse foi o resultado do desenho de hoje. E a gente usou todos os materiais, pelo menos um de cada aqui, daqueles que eu falei no começo do vídeo. E aqui tá o resultado final. Esse foi o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo colorindo e desenhando apenas com materiais que eu levava pra escola, né, mas voltado pro público escolar. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que é de graça e me ajuda muito aqui a levar o canal pra cada vez mais pessoas. E, claro, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Segunda e quinta às 19h servam nesse universo de desenho, testando materiais, enfim. Essa criatividade bem louca que a gente gosta. Esse foi o vídeo de hoje, então. Muito obrigado e até a próxima.